Gente, tô aqui agora com tudo resolvido, com tudo sendo feito da maneira que eu acreditava ser correta em relação a tudo isso. A cantora publicou um texto de retratação e pediu desculpa à pessoa e a todos que foram ofendidos. Confira o vídeo. Gente, tô aqui agora com tudo resolvido, com tudo sendo feito da maneira que eu acreditava ser correta em relação a tudo isso, pra falar com vocês sobre tudo. Primeiro eu queria dizer que eu não via sentido de vir aqui pedir uma desculpa pra todos vocês, só pra me livrar de uma culpa. Acho que seria extrema hipocrisia da minha parte a partir do momento que depois eu comecei a buscar tecnicamente toda essa situação e entender tecnicamente essa situação e me aprofundar nesse assunto. Eu entendi que esse processo não era sobre a indenização ou sobre o processo em si, era sobre o direito e o dever e o desespero de ser ouvida. De uma situação que acontece diariamente com as pessoas, o tempo todo com as pessoas e que a gente faz o tempo todo sem nem saber o que tá fazendo. Então a minha decisão, a partir do momento que eu entendi tudo isso, foi sair daqui e primeiro resolver todas as questões com a Isabel, conversar com a Isabel, pedir desculpa diretamente pra Isabel, ouvir a Isabel, pra depois vir falar qualquer coisa aqui, enfim. E também resolver isso judicialmente, que é a forma correta disso ser resolvida. Esse texto que a gente fez ali, antes que a gente postou, eu fiz com a Isabel, de uma maneira que ela se sentisse confortável, que ela se sentisse satisfeita com isso. Eu tô feliz que eu tenha conseguido resolver isso com a Isabel, conversado com a Isabel, agradeci muito a Isabel por ter aceitado conversar comigo, falar comigo. E agora sim eu acho que eu me sinto pronta pra vir aqui e falar sobre isso e pedir desculpa agora publicamente também pra Isabel, reiterar meu pedido de desculpa pra Isabel e estender esse pedido de desculpa a toda a comunidade preta e todo mundo que sofre com racismo estrutural todos os dias, o tempo todo. Também já quero pedir desculpa em relação a tudo que foi postado tanto por mim quanto pela minha equipe, equipe jurídica e tudo mais, porque naquele momento a gente também tava vivendo uma coisa muito confusa, que foi em 2020. E a gente ficou sabendo disso, eu fiquei sabendo disso, por uma matéria distorcida, alegando que eu tinha sido, estava sendo processado por crime racial, por ter dado um tapa numa pessoa preta. Isso é mentira, isso não é verdade e o que a gente se posicionou naquela época em relação a essa notícia. E na época tava saindo várias outras fake news, então a gente também meio que colocou isso no bolo todo, inclusive processamos o jornalista e isso é uma outra, só que isso é um outro assunto. E isso foi muito deturpado e também muito por falta de entendimento de toda a situação também, lidando o tempo todo de uma maneira errada, lidando sempre de uma maneira muito jurídica da situação e sem entender a parte humana. Então, naquele momento em que o meu jurídico falou sobre, ele também tava falando muito sobre o que estava sendo falado e não necessariamente sobre o que tava realmente acontecendo, que era esse processo indenizatório que foi feito pela Isabel. Então, muita coisa foi deturpada, a mídia deturpa muito e isso só ocasionou mais dor e sofrimento pra Isabel, o que me entristece demais. E por isso também tô aqui pedindo desculpa por tudo isso, que independente de qualquer coisa também foram posicionamentos, independente disso foram errados, por falta de entendimento acima de tudo meu e também naquela época da minha equipe jurídica. Gente, é isso, a nossa educação é racista, a nossa estrutura inteira é racista, a nossa sociedade é racista, ela funciona de maneira racista. Então, nem se prender, por exemplo, ah não, mas a justiça tá dizendo que não, a justiça sempre vai ser favorável a nós, a justiça sempre vai estar do lado do branco. Então, isso é uma problemática que vai além de qualquer intenção individual nossa, o racismo estrutural é uma coisa que tá encranhada na sociedade e que tem que partir de atos como esse, por exemplo, da Isabel, de tomar essa atitude porque é a forma que ela poderia ser ouvida e olhe lá, entende? Então, isso é uma situação extremamente problemática e passou do horário, do tempo, da gente, não é que nós, brancos, a gente tem culpa do que nossos antepassados fizeram, mas a gente tem responsabilidade pra mudar essa estrutura. Só da gente existir, a gente reproduz o racismo porque a gente tá numa estrutura racista em que os nossos privilégios independem da nossa vontade, entende? Individual. Então, pra gente combater isso, a gente precisa ter atitudes individuais que não compactuam com o racismo em que a gente vive, que a gente é e que a gente é educado a ser. Isso é muito triste, isso é extremamente triste. Eu também fico muito decepcionada comigo mesma de não ter entendido e não ter buscado isso antes. Mas que eu sirva de alerta pras pessoas de entenderem isso a fundo e quem ainda não entendeu o que aconteceu comigo, por favor, busque entender pra não repetir o mesmo erro que eu cometi. É isso, gente, mil desculpas. Saibam que eu não quero que isso tenha um ponto final ou que eu nunca mais fale sobre esse assunto. Esse é um assunto, é uma responsabilidade mais ainda agora minha de falar sobre isso e de ser uma pessoa de fato antirracista que tenta da melhor forma não contribuir pra que isso siga existindo. Mil desculpas mais uma vez, Isabel, por tudo, por toda a dor, por todo o sofrimento que isso causou todo esse tempo. E também estendo minhas desculpas a todos os meus amigos e todas as pessoas da comunidade preta e todas as pessoas que sofrem diariamente com racismo estrutural. É isso, muito obrigada por me escutarem até aqui. Um beijo pra vocês e é isso. Valeu. Obrigado.